TV Artilheiro Toda abraça importante, né Sene, nessa hora Toda abraça importante, né Sene, o Léo também É o Léo, o Léo é um grande parceiro de tantos anos no São Paulo, né E reencontrá-lo hoje, também muito especial O Fortaleza, eu acho que hoje marca um capítulo bacana da história do clube No ano do centenário, com quatro rodadas de antecedência, conseguiu acesso Agora nós temos que... A meta agora é ser campeão? A meta sempre foi, né, buscar o título E agora nós temos que continuar na caminhada Acho que a gente não pode parar por aqui É muito difícil ser campeão no futebol brasileiro, né E quando você tem a oportunidade, eu acho que você não pode deixar essa oportunidade passar E nós temos a oportunidade real, né, de poder ser campeão Vamos enfrentar uma equipe que mostrou um poder de superação grande ontem, né Virar um jogo com o São Paulo e o Correia lá, com dez jogadores nos minutos finais E também que quer a sua vaga e vem fazendo uma campanha muito digna Muito parelha com o Fortaleza desde o começo do ano também, no G4, né Mas nós contamos com a força do torcedor Um dia menos de descanso, uma viagem ainda amanhã Mas nós vamos escalar o que a gente tiver de melhor Porque eu gostaria muito de fechar o ano de 2018 campeão Você fica ou pensa num time do Eixo Rio-São Paulo? Não, 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 não penso nada Eu não tenho conversa com ninguém, não abri conversa com ninguém E nem quero abrir nesse momento Não, não, não Não, nós temos que primeiro consolidar aqui o título E aí eu combinei que nós sentaríamos para conversar Para ver até quais são os objetivos, né Do Fortaleza para o ano de 2019 E para ver se eu tenho capacidade, se é possível entregar os objetivos que o clube quer, né Às vezes o clube tem um objetivo muito alto E você não se sente pronto para entregar uma coisa que você não pode Então se a gente conversar e chegar a um acordo para entregar o que o clube imagina E as mudanças também que a gente às vezes sugere para o clube Se a gente tiver condições, vamos analisar o orçamento, tudo o que é possível fazer Com calma, mas independente disso, independente de estar aqui no ano de 2019 Até o final do ano, o clube pode contar comigo de todas as maneiras Para todas, o que for possível ajudar em opiniões, enfim E também dentro do campo Porque eu sei que o torcedor agora, com o primeiro objetivo realizado Vai querer que a gente brigue pelo título E eu tenho certeza que esses jogadores não vão, eu espero muito, de coração Que eles não percam a concentração pelo acesso Que a gente consiga buscar o título Que aí sim, eu acho que será o momento, talvez a página mais importante O título mais importante em 100 anos de história do clube O momento mais difícil eu acho que vai ser agora Vai ser agora ter a concentração e capacidade para buscar o título Nós temos uma boa diferença para o segundo colocado hoje Deve ser, eu não sei a rodada inteira, mas deve ser 7 pontos, eu acho, de vantagem Um confronto direto contra o segundo colocado Que deve ser o CSA, não sei se é o CSA Aí eu não lembro de dizer exatamente a tabela, porque eu nem olhei Mas nós precisamos dar essa próxima vitória Para ficar aí sim, muito perto do título Só que é um adversário que nós já conhecemos Já jogamos, o Fortaleza no ano passado jogou e enfrentou na Série C também o CSA É uma equipe difícil, uma equipe de qualidade Contamos muito com a presença do torcedor, com o incentivo do torcedor 24 horas a menos de recuperação, uma viagem longa para fazer Bater em São Paulo, voltar para Fortaleza é uma viagem desgastante Segunda-feira, somente para recuperar os jogadores Ver quem tem condições de jogo Para a gente tentar achar um time que seja competitivo E ainda tem um desfile no carro do Corpo de Bombeiros, hein, Sene? Não, não, isso desfile eu acredito que acontece quando você tem o título No momento a gente não tem condições de comemorar, ficar feliz hoje à noite, claro Mas amanhã se volta para o campo de batalha e recomeça tudo para buscar o título Não há espaço para outras coisas no momento TV Artilheiro